O caminho do esporte até o Círculo Brasileiro teve pela frente clubes como 13, CSA, Vitória, Bangu, Caia na sobra, o lançamento, olha, olha o Robertinho de testa vivo! Todo mundo estava no módulo amarelo da Copa União, enquanto os principais clubes brasileiros estavam no módulo verde. A decisão dessa etapa do campeonato foi contra o Guarani. Depois de perder por 2 a 0 em Campinas, o esporte venceu na Ilha do Retiro por 3 a 0. O regulamento não previa vantagem pelo saldo de gols e a decisão foi para os pênaltis. Esporte e Guarani bateram 11 cobranças cada um. Ninguém errou. E depois de um acordo entre os presidentes, os dois clubes aceitaram dividir o título. Perdi a loteria, estou tirando o mérito das equipes, dá por empatar e dividir o troféu e tudo bem. Estou plenamente de acordo porque estava já cansado de assistir a esse espetáculo deprimento. O regulamento previu o cruzamento com Flamengo e Internacional, campeão e vice do módulo verde. Mas os dois clubes já tinham adiantado que não participariam do quadrangular. Mesmo assim, alguns jogos precisaram ser organizados para formalizar o W.O., Esporte Internacional, por exemplo. 138 torcedores chegaram a pagar ingresso. O Leão entrou em campo, teve juízo e tudo mais. Só que jogo, o que é bom, nada. Os Carlos Félix, 44.600 cruzados é o dinheiro que você vai receber hoje. Esse é o dinheiro mais fácil na sua carreira de 20 anos. É, eu não vou dizer para você que não seja fácil, lógico. Lamentamos, evidentemente. Não é de nosso feitio receber sem produzir. Esporte e Guarani voltaram a se enfrentar para decidir o título nacional. No jogo de ida em Campinas, empate em 1 a 1. A volta foi na Ilha do Retiro, dia 7 de fevereiro de 1988. 26 mil pessoas no estádio e uma festa à moda antiga. O gol do título veio depois do escanteio. Cruzamento de Betão, cabeçada de Marco Antônio. 1 a 0, a car final. 1 a 0, a emoção domina a Ilha do Retiro. O apito final foi a deixa para a invasão da torcida no gramado. E a festa do esporte, o campeão brasileiro de 87. Foi a primeira comemoração de um campeonato que durou 30 anos.